Música Boa tarde, estamos começando o último programa do ano, ano que vem tem mais com certeza Passou rápido, hein? Passou rápido, muito rápido Gente bonita com a doutora Eliana Bravo, nossa consultora, proprietária da farmácia Sagioro O farmacêutico está conosco em alguns meses, um sucesso, quero agradecer a sua participação Obrigada, meu que agradeço No programa Gente Bonita, as pessoas têm respondido, tirando as dúvidas, suas dicas, doutora Eliana E bom, nós estamos na sexta-feira, né? Última semana do ano Uma boa tarde a todos, é um prazer estar aqui novamente, né? Última semana do ano, está aí trazendo um assunto inovador Que eu acho que muitas pessoas ainda não atinaram, não conhecem Que é a respeito aí da dieta relacionada ao tipo sanguíneo Exatamente, eu estou super curiosa Ela tem dado dicas fantásticas pra nós aqui, pra todos nós Fala, doutora Eliana Olha, Mônica, a princípio é um assunto muito complexo Então, eu vou falar mais superficial Depois a gente pode fazer uma abordagem específica de cada grupo sanguíneo Mas antes eu vou apresentar o coubo Ah, já é um produto que já tem um tempo de mercado É muito interessante Eu, o último programa eu falei da cactina, que é um cactos, né? Exato Esse aqui também é um cactos E só que esse cactos, ele é aquele doce que emagrece Que delícia o doce que emagrece Ele diminui a vontade de comer doce Ele difere da cactina, que é o outro cactos Que é a drenagem linfática, em cápsula Esse aqui não Ele inibe a questão da vontade de comer doce Auxiliando com isso nos regimes de emagrecimento Tantas pessoas aí que ganham peso, né? Falando mais uma vez A questão do ganho de peso, ele está relacionado a vários fatores Então, fitoterápico é bom Existem vários fitoterápicos no ganho de peso Mas para isso, a pessoa tem que saber Conhecer um pouco o porquê disso Então, é aquela pessoa que não consegue viver livre do doce Vamos comer coubo, vamos tomar coubo Pode associar o picolinato de cromo Que muitos aí conhecem Que o cromo é o inibidor também do açúcar E ele tem ação diurética Também, gente Antioxidante? Antioxidante Por ser um poderoso antioxidante Ele também ajuda a diminuir níveis de colesterol total O colesterol, a gente tem que avaliar Quando ele está alto em relação a algum tipo de doença Como eu havia falado anteriormente Mas aqui não Então, aquele colesterolzinho alterado com o abestresse Olha, não precisa tomar nenhuma medicação Vai fazer uma caminhada Vai tomar o coubo Que vocês vão conseguir aí Fazer com esse colesterol, né? Ele seja monitorado E esse coubo, ele está dentro da dieta Pelo tipo metabólico sanguíneo? Não Não, aí eu vou fechar agora o quadro dos fitos ativos Dos fitos terápicos Que eu falei um pouco do que tem muito buscado aí no mercado Principalmente é uma dica que eu estou dando para vocês Para uso agora no verão E agora, voltar a falar um assunto novo, né? Como nós começamos Eu vou falar a dieta do tipo metabólico sanguíneo Hoje nós temos livros Que a doutora Emília é uma excelente profissional Estudiosa, escritora, pesquisadora Na área do tipo sanguíneo Da nutrigenética Porque hoje sabemos que Uma reeducação alimentar, ela é tudo Então eu quero fechar esse programa hoje, gente Conscientizando vocês Que não tem que passar fome Mas tem que saber o que é alimentar E esse tipo de saber o que é alimentar Muitas vezes está interligado com o seu tipo sanguíneo Sabemos que nós temos o grupo O O grupo A O grupo B e o grupo AB Sendo que Hoje a maior parte da população é grupo O Que é o doador universal E o grupo O Ele é uma restrição a quem é do grupo O Não comer glúten É como dar o aditivo errado o carro O carro é gasolina Você está funcionando a dar álcool Por quê? Porque o glúten Ele tem uma proteína Chamada lectina E quem é do grupo O Ele tem uma tendência De ter o pH mais ácido O estomacal mais acidificado Então Ele é o grupo onde ele não deve ingerir glúten E se ingerir de tudo que não deve Quando fala cortar Realmente deveria cortar Mas Aquele que não pode cortar Tem que diminuir drasticamente Porque você ganha No momento que você ingere o glúten No grupo O Você aumenta a sua reserva de energia Você ganha peso Falando aqui O grupo O É o grupo dos primatas Dos homens Dos ancestrais Eles tinham que caçar para comer Foi uma adaptação Os primeiros Os homens Os homens Então Como eles tinham que caçar para alimentar O sangue Ele se adapta Como tudo é adaptado ao meio Por isso a epigenética Com isso O pH estomacal mais ácido Ele melhora a digestão da carne A carne vermelha magra Para o grupo sanguíneo O Ela é Extremamente necessária Principalmente Porque vai evitar perder colágeno A pessoa que é vegetariana Do grupo O Ele tem tendência de envelhecer mais rápido Eu tenho que falar rápido Porque eu sou todo grupo O Mas fala um pouquinho depois do ar Isso Do ar e do ar e do ar Então Como a maior parte do grupo O Eu estou falando mais isso Ele tem a tendência A tireoide funcionar menos Então quem come muito glúteo Do grupo O Ele diminui a atividade metabólica Da tireoide Sabemos que a tireoide É uma glândula muito importante No metabolismo Diminuir a atividade da tireoide O que vai acontecer? Diminui o metabolismo Aumenta a reserva de gordura De energia Você acaba ganhando peso Tá? Então Comer mais algas Tá? Espirulina A clorela são algas rica em odo Por quê? As algas rica em odo Vai ativar a tireoide Vai acelerar a metabolismo Olha que interessante Gente Interessante Muito legal E a nutrigenética Ela veio pra complementar isso Já no grupo A Tá? O grupo A É o grupo dos agricultores Foi uma adaptação do homem Quando na evolução A caça estava sendo diminuída Com isso Eles tinham que plantar pra comer O pH estomacal Começou a ficar O que? Mais elevado Então A carne não é muito recomendada Quem é do grupo A Então não deve se ingerir muita carne Justamente Porque ela vai aumentar A reserva de gordura Tá? E Do grupo A Então Vegetais Gente Muitos vegetais Quem é vegetariano do grupo A Se dá bem Se dá bem Vai ajudar a manter o peso Muito interessante Eu sou grupo A Ah tá Então sabe que carne vermelha te engorda É verdade Gosto muito Eu sei disso A gente já preve Já do grupo B Já foi uma Uma nova avaliação Né? Do 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 grupo sanguíneo O grupo B Ele tá muito mais ligado também ao glúten Não tanto Mas comer glúten e exagero no grupo B Também faz com que engorde Tá? O grupo AB Né? Depois eu venho aqui gente Pra explicar cada um especificamente Isso é muito importante Porque nosso tempo é bastante curto Nós vamos fazer o programa especial de cada grupo Eu vou trazer O AB Sim Porque tem A e B e o O Ele interfere até na parte comportamental Você vai ter uma identidade Agora você falou uma coisa muito interessante Eu sou grupo A Gosto de carne Mas quando eu como Eu gosto muito de verdura e legumes Quando eu como por exemplo Uma coisa que me satisfaz muito Salada Porque ele é compatível E eu sinto assim Bem uma digestão tranquila Eu não sinto aquela sensação ruim Desconforto Realmente Por isso gente Que tem coisas que um colega come E não sente nada E você come se sente pesadinha E eu absorvo bem o glúten Não tenho problema Porque eu sou grupo A Só não pode comer exagero É Agora do grupo AB Ele tem interferência Tanto do grupo A Quanto do grupo B Então é um grupo muito interessante Geralmente é o menor número De índice de pessoas Mundialmente é de 2 a 5% No mundo que é do grupo AB É bem raro É um grupo raro Aí é o grupo intermedial Fantástico E eu quero te convidar Para a gente fazer Um programa A partir do ano que vem A gente vai retornando Sim É sobre os grupos Muito bom Eu queria te fazer uma pergunta Nossa Agora vamos entrar Reveillon Ah Ano Novo Ano Novo Já viemos Do Natal É a confraternização De família Das famílias Leva sempre Cada um levar um prato Com certeza Fazer uma iguaria diferente Que você não come todos os dias Uma confraternização O que que se aconselha As pessoas Agora nesse período Esse período de festas É um período que Como diz Crítico É crítico Olha só Mônica Quem nos assistiu Nos acompanhou Já sabe Eu tentei levar Um pouco de consciência Sim Tá De saber Tipos de alimentos Que você Que eu recomendo Nada no exagero As bebidas Moderadamente Sabemos que Hoje o colesterol Triglicéride Está aí Então O que eu recomendo É comer realmente Moderadamente Um pouquinho de tudo Evitar aquilo Evitar aquilo Que realmente Seja incompatível Com o seu tipo sanguíneo E essa dica Foi ótima É Eu dei uma Pincelada final Justamente aí Para o Ano Novo E o O colo Seria também Uma indicação Para o Ano Novo Ou mais O Diurético Ano Novo É realmente Comer moderadamente Beber moderadamente E depois o fitoterápico Como sempre auxiliando Naquilo que você ingerir Um pouco de excesso Bom Então vamos recapitular Gente Está começando Hoje Estamos praticamente Já na contagem regressiva Sim Para entrarmos No novo ano Ano de 2018 E vamos só recapitular Esse mês de dezembro Foram uma série Foram quatro programas Sobre emagrecimento Então vamos recapitular As dicas O Green Select E o Binha Block Bim Block Sim O Bim Block Para quem está ingerindo Muito carboidrato Né Por causa da alfamilase E o Green Select Para queimar As gorduras Para os hipertensos Quer diminuir Aí a gordurinha Então Está aí a dica Do Green Select Para quem quer Queimar mais gordura E o Bim Block Para quem come Muito carboidrato E o morosil E a caquitina E a caquitina A caquitina É por questão mesmo De quem ingerir Que tem muita Retensão de líquido É a drenagem Linfática em cápsula Então está aí A dica da caquitina Porque vai eliminar Aquilo que está em excesso O morosil Para queimar A ação termogênica Juntamente Se quiser Junto com a caquitina Seria uma ótima opção E o coubo? Está o coubo Para quem gosta Muito de doce Por isso que você falou Né Mônica Exatamente Final de ano Coubo Doce Porque final de ano Rabanada Muito doce Mesa farta O coubo Ele vai ajudar também É quase que a gente Tem que fazer Um teste de paladar Tem que experimentar Um pouquinho de cada Um pouquinho de tudo Não tem como você Não comer Não tem É difícil até a gente falar Mas moderadamente Moderadamente Aquilo que eu falo Tudo que é Tirar um pouquinho de ansiedade Não vai acabar E vamos relembrar também Que é muito importante Vamos fazer programas especiais A partir do ano De 2018 Sobre o grupo sanguíneo Achei fantástica a sua dica Vamos só relembrar O grupo O Evitar Glúten Glúten O A É Não tanto o grúten Mas evitar a carne vermelha Os churrascos Churrascos Não comer tanta carne O grupo B O grupo B É um grupo que Ele não interfere Tanto em relação ao grúten Pode comer Mas tudo Moderadamente Tanto o grúten Quanto os vegetais E o grupo AB É o intermediário Também Moderadamente Maravilha Eliana Estamos terminando Aqui Essa série de programas De emagrecimento Espero Que você tenha se encaixado Nessas dicas Eu estou procurando seguir E é muito bom E tem aqui Que é bom sempre relembrar O Green Select Que foi apresentado No segundo programa O hipertenso Hipertenso A pessoa pode perder Até 15 quilos Em 90 dias O estudo É em relação a isso Existe Alguns trabalhos Pode olhar Até no Google Existe a Flore Disponibiliza os estudos Que é o tratamento Do Green Select Gente Maravilha Doutora Eliana Mais um recadinho Para os nossos Internautas e telespectadores O que eu tenho A todos Desejar Um feliz 2018 Muita paz Muita saúde É um ano de eleição De Copa do Mundo Então vem aí 2018 Cheio de surpresa Para a gente E eu espero Estar sempre com vocês Em 2018 Nessa programação Do Gente Bonita Com certeza Eu que te agradecer Um feliz ano Para você Para toda a família Para sua família Para a família Sagioro Que esteve conosco A Web TV Tendo esse programa Que vem só Brilhantar E vem oferecer Dicas importantes De saúde Para todos Eu também Mônica Um feliz ano novo Muito obrigada Muita paz A todos A TV A Web A Voz Católica Desejo a todos Um feliz ano novo Muita saúde Muita paz Para nós Muito obrigada E para você Que está nos assistindo Feliz ano novo Um ano com muita esperança Que todos nós Brasileiros Precisa Muita força Precisa Muita força Feliz ano novo Feliz ano novo